A polícia abriu inquérito para investigar o assassinato de um homem de 47 anos no distrito de Arraial da Juda, em Porto Seguro. O corpo de Fábio Vitório dos Santos foi encontrado no início da manhã de sábado na praia do Apaga Fogo, região da Estrada da Balsa. Conforme constatou a perícia, a vítima apresentava muitas perfurações no peito, ombro e tórax, possivelmente provocadas por arma branca, faca ou peixeira. A polícia guarda o resultado do exame de necropsia realizado no Departamento de Polícia Técnica, em Porto Seguro, para entender melhor como ocorreu o crime.